Música Cada vez que a minha fé é roubada Tu me dá essa chance de crescer um pouco mais Nas montanhas de mares, desertos de mares Que atravessam e levam cabelo de ti Minhas louças são maiores que o meu Deus E não vou me impedir de calhar a minha alma Só que o Senhor te perdi, não se abrigo mais Minha vida se me despeda, o Senhor te perdi Oh, Deus te perdi Minha vida se me despeda, o meu Deus 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 Amém. Amém.